É lamentável, é triste, em meio a incertezas, o dólar disparando diariamente e o presidente Lula com sua equipe não define um rumo para o Brasil. Isso vai acarretar problemas para você que faz parte do Bolsa Família. Por exemplo, estamos aguardando que o presidente libere o empréstimo do Bolsa Família, as novas vagas para os estudantes, 1 milhão e 200 mil vagas. O presidente Lula já chegou de viagem da Europa, né? Teve lá na Suíça, cumpriu a sua agenda também na Itália, está de volta. E aí, os debates que vão acontecer, a reunião, a gente está acompanhando tudo desse grande encontro. Mas aí, o que é que a gente pode observar? Presta atenção, viu? Eu fico pensando aqui, o governo vai fazer uma lista de cortes. O governo, simplesmente, nesse momento, bateu um novo recorde em tantos gastos, de tantos novos ministérios, de tantas novas aquisições, tantas vantagens políticas. Eu fico pensando aqui, o povo é que se acaba no prejuízo, porque vai pagar mais imposto. Você vai pagar imposto maior do pãozinho, do trigo, do arroz e por aí vai. Deixa eu mostrar aqui o que é que está acontecendo. Gente, por que o governo está com essa dúvida? Por que o governo não define isso? O presidente Lula, inclusive, deu entrevista. E essa entrevista, muita gente já está pedindo a cabeça do ministro Fernando Haddad, porque aí é uma pressão psicológica, uma pressão e a economia está de mal a pior. Por isso que a gente cobra aqui, por exemplo, cota dupla para as mães-chefes, não sai. 10 terceiro para o Bolsa Família e para o BPC, não sai. Por isso que a gente cobra aqui que haja mais vagas no Vale Gás, não sai. É uma situação delicada. Veja aí o que disse o presidente Lula, quando alguém questionou. Por que não tira o Fernando Haddad? E ele deixou bem claro que no Fernando Haddad ele não vai mexer. Não vai mexer no Fernando Haddad. Está simonitério do planejamento. Gente, pelo amor de Deus. A situação no Brasil está caótica. O dólar disparando e isso o prejuízo vai ser grande. Escuta aí o que disse o presidente Lula. O que estamos fazendo é o seguinte. Nós já fizemos o que ninguém esperava que precisava ser feito. Nós já fizemos a regulação do marco fiscal. Nós já aprovamos a reforma tributária. Nós estamos demonstrando a nossa seriedade de garantir estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade fiscal, estabilidade econômica e estabilidade social. Isso está garantido. Agora, o Haddad, ele jamais ficará enfraquecido enquanto eu for presidente da República. Porque ele é o meu ministro da Fazenda, escolhido por mim. E mantido por mim. E aí? Agora, bora às manchetes. Vamos às manchetes. Para você entender o que acontece com o Bolsa Família, porque a gente está no prejuízo. Você que está esperando o aumento do Bolsa Família. Você, por exemplo, que vem cobrando. Olha, o Senado aprovou um auxílio aí de R$ 300 e R$ 700 para estudantes, universitários e também estudantes de ensino médio. O presidente Lula, será que ele vai vetar? Porque os cortes vão acontecer. Ou ele vai aprovar? Tem o que a gente está esperando. Por exemplo, agora estão fazendo aí. A gente está aguardando sair a liberação dos empréstimos do Bolsa Família. Muita gente está na expectativa. Porque essa situação do empréstimo pelo acredita. Você faz o empréstimo, faz parte do Bolsa Família, pega R$ 6 mil e o governo, depois de um ano, dois anos, corta. Por que a pessoa não pode pegar o empréstimo e continuar no programa? Vocês estão entendendo o que está acontecendo, pessoal? Bolsa Internet, lembra que o presidente tinha prometido? Não saiu do papel. O aumento. Será que nesse debate aí vão tocar no assunto sobre o aumento do Bolsa Família? Não. A gente procura aqui que o governo aprove cota dupla, aprova o DST3 e nada. Infelizmente a situação é delicada, a situação é difícil. E aí, por isso que tem muita gente aí que está tendo problemas de bloqueio, suspensões. O governo está pegando no pé de muita gente com a questão da atualização e está tirando muita gente de tempo. Muita gente, por exemplo, deram um prazo agora até o dia 15 de junho, em que estava cobrando atualização de famílias que têm crianças de até 7 anos, vacinação, medição, pesagem, vacinação da Covid-19 para os bebês de 6, 7, 9 meses, crianças com comorbidade que têm até 5 anos, as mulheres na idade fértil de 14 a 44 anos. O governo está pegando no pé. Muita gente passou do prazo agora, do dia 14, 15 de junho, e agora que vai fazer a atualização depois dessa data, quando for em julho, poderá ter o pagamento bloqueado, suspenso. Outros estão recebendo mensagem para atualizar até o dia 28 de junho. E aí, quem tem esse prazo ainda dá tempo de fazer a atualização. Olha o que está acontecendo no Brasil agora. Olha os sites. Após falar que deseja discutir gastos, o governo Lula participa de reunião com o ministro que tratam do orçamento. Revisão de gastos. Lula faz reunião com o ministro de orçamento e área econômica na segunda, dia 17. Lula e ministro tratam da revisão de gastos da semana, do COPOM. Veja mais destaques. Olha a situação que a gente vem acompanhando. Por isso, gente, que eu venho falando, olha só, na vida a gente tem que colocar pessoas competentes para organizar o país. Quando você dá cargos a políticos, tecnicamente não tem conhecimento, acontece isso. O Brasil está desandando. Olha o que eu estou falando. O dólar está dando uma disparada. E isso vai fazer agora com que muita gente tenha prejuízo. Ou seja, compra um arroz mais caro, uma gasolina mais cara, um produto mais caro. Deixa eu explicar aqui a situação para você do que está acontecendo. Em meio a debate sobre gastos, o presidente Lula está aí com os seus ministros e vão tratar. A gente vai agora acompanhar o resultado dessa reunião. Ele já voltou ao Brasil e agora a gente está esperando. Com essa reunião que ele juntou o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, a Simone Tepe, o ministro do Planejamento, a Sted Rec, o ministro da Gestão. Tudo isso na área financeira, na área econômica. Então, eles vão discutir cortes, vão discutir os gastos do governo. E aí ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro. Depois que ele encerrou a sua agenda da viagem da Itália, o que é que vai acontecer no Brasil. Eles com certeza vão fazer cortes para quê? Para afetar o dia a dia, a população. Mais impostos você vai sentir no seu bolso. É isso mesmo. Agora, tem saída para resolver? Tem. Olha a solução. Cartão corporativo. Político que tem cartão corporativo, ele gasta a vontade. Tem que acabar com esse cartão corporativo, então dá um limite a ele. Viagens internacionais, foi previsto que as viagens é para trazer mais empresas para o Brasil. Dinheiro estrangeiro sem investir no Brasil. Moral da história, muitas viagens foram feitas e teve 40% menos acordos fechados do que governos anteriores, que viajou menos e trouxe mais recursos, trouxe mais parceria. Ou seja, está viajando muito, a primeira dama, o presidente, uma equipa comitiva enorme, é gasto, é apartamento alugado. Gente, você não imagina os gastos que a gente acompanha aqui. Não vou nem dar números, porque são números, as cifras milionárias. E aí vem, por exemplo, os ministérios. O Brasil tem que enxugar os ministérios. Tem 39 ministérios. Tem que enxugar. Enxugar é diminuir para 20, para 25. Não, mas teve que abrir ministérios, porque teve muita gente que apoiou o presidente Lula para ser eleito. E agora teve que pagar. E aí está pagando. E quem paga no final é você. Você que quer uma vaga, por exemplo, para receber o Vale Gás, o governo diz que não tem dinheiro para o Vale Gás. Você que sonha em receber um DSTC do Bolsa Família ou do BPC, o governo diz que não tem dinheiro. Por quê? Vocês estão entendendo agora, pessoal, o que está acontecendo? Então, a verdade é essa. Então, as grandes redes de TV, o governo paga muito dinheiro para que as grandes redes de TV não falem nada. Fica assim, bico calado, falem o mínimo possível, nada de críticas. Como a gente aqui não recebe cota nenhuma de governo federal, a gente solta o verbo, fala a verdade. Então, o que acontece é isso. É aquela coisa, tem um termo que diz rabo preso. A grande imprensa, uma grande rede de TV aí, estava no prejuízo, quase falindo, quase fechando. Depois que o presidente Lula ganhou, essa rede simplesmente está voltando a ganhar dinheiro, porque a parceria de contratos são milionários, mas com um ponto. Tem que ter muito cuidado com o que fala. Fala principalmente do governo. Então, a gente vê isso, né? Muita gente acha que o Brasil vai muito bem, está tudo tranquilo. Não está. O dólar deu uma disparada. Gente, você não imagina quando o dólar dispara. Puxa tudo, aumenta tudo, aumenta gasolina, aumenta tudo, para você ter ideia. Tá? Então, só para você ter ideia. Bateu, nessa segunda-feira, dia 17, R$ 5,40 o dólar. Deixa eu mostrar o gráfico aqui, para você entender. Ó, R$ 5,40 nessa segunda-feira, era R$ 5,10, R$ 5,10 em 19 de maio. Olha o gráfico que está acontecendo. O dólar só subindo, só subindo, só subindo. Gente, R$ 5,40. Sabe o que isso significa? O governo está desesperado. Está perdendo o plumo, está perdendo o comando. Isso vai afetar no seu bolso. Produtos de cesta básica vai disparar. A gente está esperando agora o que é que vai ser decidido nessa reunião. Eu, particularmente, alguns especialistas, a gente estava aguardando que o presidente Lula, nessa reunião, fosse debater liberação do empréstimo do Bolsa Família, fosse liberar o 10 terceiro do Bolsa Família, ou pelo menos debater, já que o governo disse que não tem como, liberar aí o Bolsa Internet, que o presidente Lula prometeu. Liberar o que mais aí? O abono, né? Liberar aqui as vagas novas que o presidente Lula prometeu, 1 milhão e 200 mil novas vagas, para o programa Pé de Meia. E aí? Com o Brasil nessa situação, será que vai sair? Vocês estão entendendo a situação? Infelizmente, essa é a verdade. O Brasil está passando por um momento delicado, difícil, é uma crise, o Brasil não tem guerra, a guerra é na Ucrânia, a guerra lá em Israel, o Brasil não se mete em guerra, mas a própria guerra é gastos, gastos políticos. O Brasil nunca viu um país para gastar tanto, só para você ter ideia. O Brasil é o campeão em arrecadação de impostos, é o país que mais cobre impostos. É o país que mais cobre impostos. Você não imagina o tanto de imposto que você paga quando você compra uma caixa de fósforo, um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de carne. É imposto com força. Vai comprar um carro, você compra só de imposto. A metade é de imposto para o governo, a outra metade é do fabricante. Tudo, gente. É lamentável que a gente está vendo. Então, só para você entender o que está acontecendo no Brasil, a situação está difícil, está delicada, e aí poderemos sim ter cortes. O governo vai pegar no pé de muita gente que não vem fazendo atualização. Então, eles vão, com certeza, aprovar o uso da inteligência artificial, vão exigir mais atualização. As visitas estão acontecendo, o governo quer descobrir irregularidades para começar a cortar. A verdade é que o pobre é que sofre mais. O rico tem dinheiro, ele viaja, vai para outro país, investe em outro país. Nós, o pobre mesmo, vamos fazer o quê? Então, essa é a verdade. Lembro que houve uma atualização do aplicativo, tem gente aí que estava bloqueada, teve um desbloqueio. Então, tem cinco listas, regras de proteção. Tem gente que estava recebendo a metade. Eu disse, vá no Crais, refaça a atualização e espera o resultado da data breve. O resultado saiu, muita gente estava recebendo o valor integral agora. Resultado, desbloqueio. Teve muita gente desbloqueada, com direito a retroativo. Filha de espera. Teve gente que estava esperando a oportunidade, entrou agora, nesse mês de junho. E o Vale Gás. A lista do Vale Gás, eu vi algumas famílias dizendo que receberam, foram contempladas. foram contempladas. Teve outras que, lamentavelmente, vinha recebendo e foram cortadas no Vale Gás. Ou seja, colocou pessoas no Vale Gás e tirou outras. Unipessoais. Pessoas que moram só. Eu vi muitas pessoas que estavam bloqueadas, que foram desbloqueadas. Então, faça uma consulta no seu aplicativo, veja lá a situação, para ver se você entrou nessa lista de desbloqueio com direito a retroativo. Ok? Outra coisa, a mensagem do dia 28 de maio, aliás, 28 de junho, é essa daqui. Se você está nessa situação, preste atenção, faça a sua atualização, vá no Crais o mais rápido possível. A mensagem que o governo está mandando para muita gente é essa daqui. Mensagem do governo federal. Atenção, sua família ainda não fez o acompanhamento de saúde do Bolsa Família nesse semestre. Leve as crianças para vacinar, pesar e medir na unidade de saúde mais próxima de sua casa até o dia 28 de junho, tá? As grávidas precisam começar o pré-natal quanto antes ao comparecer na unidade de saúde. Avise que você faz parte do programa Bolsa Família, tá? E aí a atualização, o motivo é não acompanhamento. Saúde, código 81. Ok, pessoal? Então, fique atento a essa questão. Tem muita gente aí que recebeu mensagem para poder fazer a atualização e não perca esse prazo dia 28. Isso é para quem está recebendo as mensagens do governo. Ok? Certinho? Aquele prazo que foi até o dia 15 de junho já acabou. Quem atualizou, parabéns. Quem não atualizou agora é torcer, né? Que não seja punido. Não receba uma advertência, uma suspensão agora no mês de julho. O governo também anunciou mais estados, mais municípios onde o pagamento foi antecipado, tá? Então, é ficar atento. Deixa eu colocar aqui para você que não viu a lista ainda. Eu já tinha anunciado alguns municípios e aí, olha no teu celular. Roraima, pagamento antecipado, Amazonas, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, tá? Então, são estados que o governo liberou para alguns municípios. No Rio Grande do Sul, são todos os municípios pagamentos antecipados. Aí, teve outras listas. Por exemplo, Rio Grande do Norte, a cidade vem a ver. Paraná, Pérola do Oeste e Quinta do Sol. Também o pagamento foi antecipado. No Amazonas, Bacelo, Santo Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, como você está vendo aí, tá? Então, além desses municípios aí, a gente já tinha antecipado os pagamentos antecipados também para outros estados, né? A exemplo do Rio de Janeiro, tá? A exemplo... Deixa eu colocar aqui. Eu fiquei aqui pensando. Muita gente estava indignada porque recebeu em maio o pagamento antecipado e esse mês de junho estava esperando e não foi antecipado. a exemplo de Bahia, né? A exemplo de algumas cidades de São Paulo. A gente esperava sair Santa Catarina, alguns municípios. Vitória, capital do Espírito Santo. A gente estava esperando, mas não saiu a antecipação. Ou seja, muita gente está indignada, tá? Olha aí, por completo, ó. Rio Grande do Sul, Santoso, os municípios. No Maranhão, são esses municípios aí, ó. Você dá um print, então dá uma pausa. Como o vídeo vai ficar gravado, você olha se você mora em um desses municípios, o pagamento foi antecipado, tá? Rio de Janeiro são esses municípios e também Roraima, esses municípios. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, pronto. Está aí a lista completa das cidades onde o governo antecipou. Certinho? Tranquilo? Muito bem. Alex, palavra para hoje. Tem? Tem. Olha só. Olha só. Presta atenção. No livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, quem procura estar em comunhão, em harmonia com o Senhor, quem ora todo dia, quem agradece pelos livramentos, pela sua vida, quem apresenta aí seus projetos, seus sonhos, suas dificuldades, sua família, quem fala com Deus, sempre em Jesus Cristo, né? Sempre em nome de Jesus Cristo, está no caminho mais do que certo. Então, faça isso diariamente, independente da situação que você esteja enfrentando. Você que crê em Jesus como salvador, a palavra de Deus diz que crê no Senhor que será salvo tu e tua casa. Amém? Então, fica essa palavra para você, tá? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Porém, diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, quem continua pecando, quem está pecando e quer continuar pecando, se não corrigir, se não parar, a tendência, né, do salário do pecador é a morte. ou seja, é perder a bênção, perder a salvação. Então, procure-se e corrigir. Peça a Deus perdão dos seus pecados, procure estar em comunhão e em harmonia para que você tenha oportunidade de Deus ter a misericórdia da sua vida, da sua alma, tá? Nessa vida, temos dois caminhos. Depois que a gente partir, um caminho que vamos eternamente viver no céu com o Senhor e outro caminho que vai para o inferno. Só tem dois caminhos, não existe três nem quatro. Então, procure estar em comunhão com o Senhor. Amém? Eu sempre faço questão de dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E você, também? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, é importante. Tem gente que precisa ver essa palavra. Faz a tua parte que a minha eu faço. Faça um aplicativo, faça uma consulta no seu aplicativo, veja lá, viu? Teve muito desbloqueio e retroativo também, tá? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó. É pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo? O nome escreveu, se destacado em vermelho, clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Tô confiando em você, tá? Tô no Instagram, gente. Blog Alex Silva, segue a gente lá e tô na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. Presidente Lula, muita gente já tá pedindo a cabeça aí do ministro da Fazenda, né? O Fernando Haddad. E aí ele tá dizendo, ele é meu ministro, ministro de confiança. E não quer, não quer tirar. E o governo, a economia do Brasil, ó, tá de mal a pior. O dólar tá dando a disparada. Eles têm que corrigir muita coisa, infelizmente vão corrigir em cima de quê? De imposto. O governo quer mais dinheiro, quer mais imposto. Gasta, gasta, gasta e toma imposto só em cima do povo. É lamentável essa grande verdade. Isso reflete no Bolsa Família, né? Você poderia, por exemplo, a mãe solo, poderia ter direito a uma cota dupla, poderia ter direito a um 10 terceiro, poderia ter direito a um vale gás. Tem muitas famílias que cumprem todas as regras e até hoje nunca viu a cor desse vale gás. Por quê? Porque o governo gasta demais. Essa é a verdade. Infelizmente, o governo corta só do pobre, cobra mais imposto só do pobre. Infelizmente, deveria fazer isso também com a própria classe política, né? Tirar direitos. ou diminuir seus direitos. Infelizmente. Diminua o número dos ministérios para poder sobrar dinheiro, mas infelizmente não querem isso. Essa eleição pesou muito, muito. Vou te apoiar, mas em compensação eu quero isso, então me apoie que eu lhe dou. Pronto, está aí o resultado. É triste, mas é a verdade, tá? Dia de bênçãos, pessoal. A gente se encontra. Até a próxima. Segue a gente lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Estou na rádio também, rádio brasilfm.radio12345.com Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí